Alô galera de todo o Brasil, aqui é o cantor Gilvão Nascimento que tá falando. Olha, eu estou falando aqui direto do estúdio aqui da gravadora Master Music. Quero convidar você pra você curtir esses grandes sucessos, sucessos aqui do passado que a gente tem aqui no nosso arquivo. Então, você vai curtir como? De que maneira? Você vai curtir se inscrevendo no canal da Master Music. Você se inscrevendo lá que a gente vai começar a postar esses grandes sucessos, sucessos do passado que estão aqui no nosso arquivo. A gente vai começar a postar em nosso canal, canal da Master Music. Então, você se inscrevendo no canal, você já vai curtir todos esses lançamentos. Aqui tem CD de 30 anos atrás, 20 anos, né? Então, são sucessos que a gente tem aqui no nosso arquivo, aqui da Master Music, que a gente vai estar passando para o nosso PC. O PC da gravadora vai estar automaticamente postando em nosso canal. Então, para você não perder nenhum lançamento, o que você tem que fazer? Você se inscreve no canal, Master Music Produções. A gente vai estar postando todos esses sucessos na sequência, viu? Muito lançamento para a gente postar aqui no arsenal de arquivos da Master Music. Aguardem, muita coisa legal. A gente vai estar postando no canal da Master Music. Só sucesso, muitos lançamentos do passado, músicas que talvez você nem conheça, CD que você nem conhece. A gente vai estar postando ele completinho para você, tá bom? Um abraço a todos. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Ativa o sininho. Que é para cada lançamento que a gente postar, você receber a notificação. Valeu? Um abraço. Tamo junto.